É, é, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça Aqui não, aqui a pegada, a mãe de roça Sei que você tá mal acompanhada Esca a boca e se fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa tão mirim morrada Sei que caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é zé mané e não entende nada de mulher É, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça É, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça Eu sei que você tá mal acompanhada Esca a boca e se fala e não faz nada Te troca por amigos, te deixa tão mirim morrada Sei que caiu a ficha, você fez a escolha errada Longe de mim não quero te induzir a nada Mas comigo todo dia vai ser cama marrotada Ele é zé mané e não entende nada de mulher É, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça É, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça É, só eu faço o jeito que cê gosta Garanto que pra ele cê não volta Você é muita areia pra aquela carroça Tá viciada na pegada, a mãe de roça Eu faço o jeito que cê phenomenal Eu faço o jeito que cê gosta A cameada na pegada, a mãe de roça Amém.